O que você faz? O que é a família? É o garoto na sul, é que é o vagabundo é que é o senhor das noites é que é o cheiro da água é que é o polsaron é que é 18 quilates é que é o sete conas já já me conhece pausado no cubico contando mil frascos de perfume aço, hard o resto está guardado por aí você já imagina minha dica hoje vai para o Dino Cross, yo Dino Cross tu e o teu blog de meia tigela tiveram uma postagem uma cena boa estúpida em que disseste que eu sou cão que ladra e que devia ter medo devia pagar 200 mil quanzas a uma garina também disseste que quem é bole em Luanda é o Piracnillo faz assim vai ao Piracnillo e pergunta quem paga as músicas deles agora Ferrari não é do Piracnillo para a tua informação blogueiro ou bloguista mal informado está a valer pela coisa errada eu sou o vagabundo senhor das noites a gama on things o que eu tenho é meu não é de outros nem fiz banga quantos 200 mil quanzas diz a tua artistazinha que ela precisa a merced 200 mil quanzas não é o problema mas se calhar dá-me na boia ela vai ver umas 200 mil quanzas mas também se não me der na boia não vai ver tudo vai depender do estalo do vagabundo amo myself amo uma grind quando a mãe estiver a bater vou dar esse cumbunga ajudar quando não é não e enquanto isso eu vou fazer uma última coisa essa semana vocês e o hip hop da Angola já começam a me irritar pra caralho depois da manhã quarta-feira vou lançar música FAK YEBA pra toda YEBA INC o caralho todos filhos da puta vão para o caralho e estão englobados eles e army music o army squad wherever whenever com exceção do meu homeboy cruma bea salut mahombre yeah e fica claro e vamos finalizar já tudo nessa música depois dessa música não vou mandar mais música nem vídeo pra ninguém quem quiser resolver a situação teremos duas maneiras de resolver ou vamos nos encontrar em frente a igreja da Sagrada Família pra fazer um frente a frente ZONE MUSIC versus esses idiotas da YEBA e todos os palhaços que vos acompanhem ou digam o vosso boy o excel pra fazer um cipher vamos encontrar lá demonstração de tudo vale tudo vale kombu vale swag vale joias vale freestyle vale rima vale duplo sentido eu os meus homboys da ZONE MUSIC vocês a vossa turma acredita ou não sou sete conas dono de hipope da angola belire fala bra porra deixa eu te dar aqui é nossa О ihm